Sadhguru, você pode falar sobre, você mencionou sobre o fato de que não se trata de mudar o karma do passado. Portanto, sendo assim, você poderia falar sobre o poder da intenção e por que a intenção é tão importante? E você deu belos exemplos no livro demonstrando que você pode estar fazendo a mesma coisa, mas a intenção da pessoa, a intenção dela faz toda a diferença para, sabe, acumular mais karma ou não. Bem, aconteceu que uma vez, Shankaran Pillai foi ao seu advogado para se divorciar de sua esposa. O advogado perguntou, por que? Você tem estado bem com ela. Qual é o problema? Shankaran Pillai disse, as maneiras dela à mesa são péssimas. Sua etiqueta à mesa é tão horrorosa que eu não posso mais viver com ela. Mas o advogado pergunta, você está casado há 18 anos? Só agora você percebeu que a etiqueta dela à mesa é ruim? Ele disse, bem, somente ontem à tarde eu peguei, por acaso, um livro sobre a etiqueta à mesa. Enquanto eu lia, eu percebia que a etiqueta dela à mesa é péssima. Por isso que eu quero me divorciar dela. Então. Portanto, as pessoas estão constantemente mudando suas intenções. Agarrar-se a uma certa intenção significa... Agarrar-se a um plano básico. O resto do plano pode seguir qualquer direção, seja como uma linha reta, como uma curva ou um zigue-zague. Nós não sabemos. Existem muitas situações na vida. Mas a intenção básica tem que ser mantida firme. Sua intenção não pode se manter firme a menos que você mude a sua identidade, no sentido de que, se a sua identidade for muito sobre o seu corpo, o seu intelecto ou as suas emoções, Então, você só pode operar enquanto um indivíduo. Portanto, sua intenção é muito importante, mas ao mesmo tempo, mais do que a intenção... A intenção é uma consequência do tipo de identidade que você assumiu. Se você assumiu uma identidade de ser uma pessoa muito, muito forte, Então, você verá, mesmo com as melhores intenções, as piores coisas podem acontecer. Eu preciso lhes dizer que as coisas mais horríveis no planeta aconteceram com as melhores intenções. Pessoas que acreditavam estar fazendo coisas maravilhosas fizeram as coisas mais horríveis. Pessoas que ainda hoje acreditam estarem fazendo a obra de Deus, neste momento, estão fazendo as coisas mais terríveis no mundo. Porque a intenção, sem dar um jeito na identidade, pode se tornar uma arma muito poderosa. A coisa mais importante é dar um jeito na identidade. Quão pequena é a sua identidade ou quão ampla é a sua identidade, vai determinar até mesmo qual é a sua intenção. Sua capacidade de desenvolver uma intenção, que tipo de intenção você tem... Por favor, entenda isto. Alguém que está cometendo um crime, ele também tem uma intenção forte. Alguém que está fazendo alguma outra coisa, muitas nações, empresas, você sabe, vários reinos no passado, todos eles acreditavam que tinham uma boa intenção na conquista do mundo. E você conhece as consequências destas intenções, certo? Nós sofremos com o imperialismo. Talvez nem tanto aqui. Você também sofreu em certa medida. Mas em outras partes do mundo, na África, na Ásia, nós conhecemos os frutos do imperialismo, o que nós passamos por causa disso. Mas em suas mentes, suas intenções eram intenções poderosas e maravilhosas, com suas ideias de um único mundo, ok? Portanto, é muito importante, primeiro, nós resolvemos a identidade. Se você der um jeito na identidade, não como uma identidade limitada, mas como uma identidade cósmica, então, as intenções fluirão naturalmente. Veja, seja com o que for que você tenha se identificado com aquilo, você sempre tem as melhores intenções. Você não precisa cultivar essas intenções. Você tem um bebezinho. Agora, você não precisa pensar, eu só farei coisas boas a esta criança. Bobagem, você nem precisa. Você não precisa nem de um pensamento como esse. Por que você o vê como sendo seu? Naturalmente, toda a intenção estará lá. Você só tem que ver o mundo como sendo seu. Você tem que ver este universo como sendo seu. E ele é seu.